Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, senhoras e senhores, o nosso procurador-chefe, bom dia, sejam bem-vindos aos nossos ouvintes da nossa rádio web do Tribunal de Contas, o meu bom dia também, os que nos assistem também pelo YouTube, todos o nosso bom dia. Vamos dar início à nossa sessão 1414, dia 3 de setembro de 2020. Havendo o foro regimental, presente o nosso procurador-chefe, vamos dar início à nossa sessão. É claro que a ausência justificada do conselheiro Ronaldo Polanco, temos a aprovação da ata da sessão 1413 deste plenário do dia 27 de agosto de 2020. Aqueles que concordarem permaneçam como estão, os que discordarem podem se manifestar. Aprovada a ata, passamos aos processos, nós temos um pedido de vista da sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, vou tirar de pauta esse processo, dada a ausência justificada do conselheiro relator, Ronaldo Polanco. Passamos ao processo também, pedido de vista, processo 24810, tem como relator a sua excelência, a conselheira Nalu Maria, e o conselheiro relator, o conselheiro revisor, o conselheiro Antônio Malheiro, que eu passo a palavra. Obrigado. Obrigado, excelência. É um recurso tempestivo da prestação de contas da Colonacre, e nós havíamos pedido vista em função de termos ficado com dúvida com relação a essa pagação em cobertura financeira. No entanto, ao olharmos mais atentamente ao processo, verificamos que realmente o valor era de R$ 6.400,00 e ainda tinha R$ 2.500,00 em caixa. Então, nesse sentido, eu acompanho o voto da nobre conselheira Nalu, nobre relatora, que foi proferido na sessão anterior pelo provimento do recurso. É como voto, certo? Obrigado. Obrigado, nobre conselheiro revisor. Nesse sentido, então, pela unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Neste processo, o saudoso conselheiro José Augusto também votou. Retiro de pauta também o processo 135-756, que tinha como revisor do processo pedido de... Tinha como relator o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro e o revisor o conselheiro Ronaldo Polanco. Retiro de pauta também, dada a sua ausência justificada. Passamos agora aos julgamentos de processos da pauta, o processo 135-684, que tem como relator a sua excelência o conselheiro Valmir Ribeiro, que eu passo a palavra. Ok, senhor presidente, nobres conselheiras, nobres conselheiros, doutor João Isidro, nosso procurador-chefe, procurador-chefe do Ministério Público. Eu quero comunicar ao nobre conselheiro-presidente que o processo número 4 até o número 7 da pauta, eu também vou retirar em pauta, senhor presidente. É o processo 4 até o 7. Pois não, nobre conselheiro, os processos de sua relatoria serão, será retirado de pauta. Agradeço, senhor presidente. Passamos ao processo 24-210, que tem como relator agora a sua excelência o conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem eu passo a palavra. É 24-270, né? Isso. Agora não é o processo de número 7? É o número 8. Número 8 da pauta, conselheiro. O 7 também foi retirado de pauta, né? Isso? Foi retirado de pauta. Então os 4 foram retirados, ok. Pois não, presidente, obrigado. Para a sua excelência, conselheiro Antônio Malheira. Obrigado, excelência. E este processo trata de apuração da responsabilidade do ex-presidente da Câmara Municipal de Mácio Lima, senhor Manuel Medeiros Rodrigues, nos termos do item 3 do Acordo 10.219 de 2017, onde foi decidida a unanimidade pela abertura de processo em separado para apuração de valores pagos aos agentes políticos e apuração da regular contabilização dos recolhimentos dos encargos na folha de pagamento e de terceirizados. Foi citado o gestor, ficou inerte, o processo depois foi retirado de pauta e mediante a apuração de mais alguma situação de necessidade de devolução, de quantificação do valor de FTS, houve nova citação e agora o gestor apresentou os seus documentos de defesa, foram analisados e o parquê se pronunciou através da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório, excelência. Obrigado, nobre conselheiro, com a palavra o senhor Dias. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, este processo tem origem na determinação do Acordo 2.219 barra 2017, que no item 3, pediu a apuração em separado de duas questões, dois assuntos. A legalidade dos subsídios pagos aos agentes políticos e a contabilização e pagamento dos encargos sociais da folha da Câmara e dos terceirizados, conforme se ouviu do conselheiro relator. A primeira questão, que é o subsídio dos agentes políticos, a análise técnica atesta a sua regularidade, uma vez que os pagamentos efetuados estão de acordo com a lei municipal número 303 de 2012, que fixou o subsídio de R$ 4.300 para os variadores e o subsídio diferenciado de R$ 5.000 para o presidente. E a lei municipal 261 barra 2009 disciplina sobre o pagamento de 13º aos detentores de cargo eletivo. Então, essa questão está superada, uma vez que a análise técnica atesta a regularidade da questão, dos atos praticados. Com relação aos encargos sociais, a análise técnica apurou o seguinte. A Câmara de Márcio Lima não recolheu os encargos sociais, os encargos previdenciários, as contribuições previdenciárias dos variadores, mas o fez com relação ao seu pessoal... o pessoal da Câmara, o restante do pessoal da Câmara. Na sua defesa, o gestor argumenta que não pagou, não recolheu as contribuições previdenciárias dos variadores, porque ele estava cumprindo uma sentença judicial da primeira vara cível de Cruzeiro do Sul, que suspendeu o pagamento dos encargos previdenciários da Folha dos variadores, que não tinham vínculo com o poder público. Esses variadores são regidos pelo Regime Geral de Previdência, e em razão disso ele conseguiu essa eliminar. Ocorre o seguinte. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 626-837 de Goiás, que teve repercussão geral, decidiu que o índice de contribuição previdenciária, que incide contribuição previdenciária, sobre os rendimentos pagos aos exercentes de mandato eletivo, não vinculados a regime próprio de Previdência. Então, essa questão restou pacífica, decidida pelo Supremo, incide, sim, tem que recolher, sim, a contribuição previdenciária. Então, esses valores que não foram recolhidos à época própria têm que ser regularizados perante a instituição correspondente. O gestor também alega que não houve dolo, porque agiu em cumprimento a essa decisão judicial. Deixaram de ser pago, no exercício analisado, a quantia de R$ 105.325,72. Quanto aos demais servidores, foi pago a quantia de R$ 19.627,84, que estão de acordo com as demonstrações contábeis apresentadas, tanto o razão quanto o anexo 2, que é a despesa por classificação econômica. Como os servidores comuns da Câmara, eles são vinculados ao regime geral, não há necessidade de, desculpa, ao regime estatutário, não há necessidade de recolhimento do FGTS. O que restou dessa apuração foi o não pagamento das contribuições previdenciárias atinente aos terceirizados da Câmara. A instrução noticia que houve pagamento a terceirizados, foi empenhado em outros serviços de terceiro pessoa física, e não houve o recolhimento das contribuições previdenciárias. Além disso, aliás, com essas considerações, o parecer ministerial é pela condenação do gestor, senhor Manuel Medeiros Rodrigues, ao pagamento de multa, a sensação por grave infligência à norma legal, em razão desse não recolhimento das contribuições previdenciárias dos terceirizados, e pela notificação do atual gestor para regularizar os débitos previdenciários dos vereadores não vinculados ao regime próprio de previdência, que são aqueles que deixaram de ser pagos em decorrência do cumprimento da liminar na decisão judicial que eu acabei de mencionar, mas que depois o Supremo decidiu, com repercussão geral, que incide, sim, a contribuição previdenciária, então tem que ser recolhido esses valores. Então, pela notificação do atual gestor para regularizar esses débitos previdenciários, sob pena de responsabilidade e exasperação da análise em caso de não cumprimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores sugeridos. Obrigado, senhor excelência, procurador. Com a palavra, senhor excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, nós estamos tratando de ações lá de 2015 e 2014, que depois vieram até aqui. Então, nesse sentido, eu voto, deixo de aplicar a multa e entendo, é lá de Monserina, então, apenas pela notificação do atual gestor para que adote as medidas necessárias no sentido de corrigir as falhas quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias dos vereadores e dos terceirizados, e tudo dando ciência a esta corte de contas. É como voto, excelência. Pelo encaminhamento a DAFO, a formalidade de estilo, pelo arquivamento. É como voto. Em votação, Conselheiro João de Ribeiro. Compone o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Provado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, e continua com a palavra, agora com o processo 15.322. Obrigado, excelência. Trata agora os autos da prestação de contas do Serviço de Saúde para a Saúde no período de setembro a dezembro de 2009. Responsabilidade do senhor Sérgio Roberto Gomes de Souza, superintendente Marivan Lima Nobre, diretor administrativo Oswaldo de Souza Júnior, secretário de Saúde do Estado. A prestação de contas foi encaminhada em virtude de solicitação oriunda de expediente já em 2010, porque entendia a época o Pró-Saúde que não tinha nem que prestar contas, então, para o tribunal. O Serviço Social de Saúde foi criado pela Lei 2031, né, que dizia que ele podia ter autonomia gerencial, sendo uma para-estatal. Essa situação ficou durante algum tempo. Naquele ano, eles receberam, em 2009, R$ 14.296.492,92, porque foi uma entidade criada aqui do lado, e agora até mudou de nome, para fornecer mão de obra para a saúde, sem as regras da saúde. Depois disso, houve alguns, dois contratos, um de gestão com a CESAC, e o outro é com o município, de R$ 1.095.000, este já recendido. Havia um pagamento também de despesas administrativas, uma taxa de administração, mas não havia nem prestação de contas com relação a isso, foi extremamente confuso. Houve problemas judiciais, então, houve defesas. Por último, o relatório passou bastante tempo na DAF, dois anos antes de voltar ao doutor parquê, e houve, então, a pronúncia do novo procurador, doutor João Zíder. É o relatório. Obrigado, o novo relator, uma palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Esse processo, data do exercício de 2009, o Ministério Público se manifestou, nos autos, em quatro oportunidades. A última resume as manifestações anteriores que eu passo a sustentar. A prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza, superintendente à época, Marivã Lima Nobre, diretor administrativo no período, e Oswaldo de Souza Leal, secretário de Estado de Saúde no exercício 2009, foi encaminhada intempestivamente a esta posta de contas em 21 de setembro de 2010. Este Ministério Público de Contas já se pronunciou em três outras oportunidades, aduzindo preliminarmente acerca da natureza jurídica do pró-saúde, considerando o seu perfil jurídico mostrar-se distinto daquele contido no texto da lei 2031 de 2008, assemelhando-se pelo modo como vem funcionando e se relacionando com o poder público a uma autarquia ou fundação pública, devendo ser-lhe aplicado o regime jurídico de direito público, conclusão endossada por meio dos acordos TCEAC nº 9.635 e 10.108 de 2016 do plenário, e materializada por ocasião da edição da lei estadual nº 3.335 e 19 de março de 2018, que altera a lei nº 2.031 de 2008. Ademais, na mesma oportunidade, comprovou-se que o pró-saúde funcionava como mera entidade intermediadora de mão de obra, afigurando-se como mais um dos diversos expedientes adotados pelo Estado ao longo dos anos para burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público. Se a gente for relembrar, o Estado, desde 1988, tem utilizado instrumentos como operativas de trabalho, grupos de trabalho, consultorias, terceirizações, contratações temporárias por excepcional interesse público, mas todas elas com o objetivo de contratar pessoal sem concurso público, burlando o mandamento contido no artigo 37.2 da Constituição Federal. Além disso, registra-se ainda a criação exacerbada e desproporcional de cargos em comissão, sem a correspondente fixação individualizada das atribuições e dos valores remuneratórios específicos, bem como a ausência de lotação e observância ao limite legal de cargos criados por ocasião de seus movimentos. Em face do apurado, este parquê posicionou-se pela ilegalidade dos instrumentos firmados pelas entidades da administração pública jurisdicionada com o Serviço Social de Saúde do Acre ProSaúde, demandando a notificação à origem com vistas à imediata rescisão de todos os contratos de gestão em vigor àquela época. Contudo, o feito foi objeto de nova instrução para fingir esclarecimentos específicos demandados pela relatoria. As conclusões técnicas subsequentes obrigaram nova citação dos responsáveis após manifestação deste parqueiro. Com base na defesa acostada, a análise técnica ratificou um rol de irregularidades remanescentes após o primeiro contraditório, cujas ocorrências remetem aos contratos de gestão celebrados com o Estado e o município de Rio Branco, entre outras violações à legislação correlata atinentes à gestão dos recursos públicos. No entanto, propõe a reforma do que foi anteriormente apurado com relação às seguintes irregularidades. Realização de despesas irregulares na contratação de pessoal do Pró-Saúde com pagamento de salários a maior no valor de R$ 326.471,16, quando comparados com as remunerações pagas pela Secretaria de Saúde do Estado do Acre às mesmas categorias profissionais. de dois, realização de despesas ilegais no valor de R$ 100.689,18, em razão da utilização dos recursos transferidos pela SESAC para o Pró-Saúde para custear despesas relativas à taxa de administração no âmbito do contrato de gestão 369, de 2018, em desacordo com a disciplina constante do artigo terceiro da Lei nº 8.142, de 1990. Dessa forma, este órgão ministerial, apesar de ter reconhecido o transcurso do lapso temporal que culminou com a prescrição da pretensão punitiva quanto à pena de multa à sanção, cabível aos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza e Marivan Lima Nobre, opinou pela irregularidade das contas horas examinadas com fundamento nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, sem prejuízo da condenação dos implicados à devolução dos valores impugnados e aplicação de multa-sanção ao então secretário estadual de Saúde, senhor Oswaldo de Souza Leal Júnior, considerando sua omissão no dever de supervisionar os contratos de gestão celebrados no exercício. Contudo, apesar de não terem sido formalmente demandados, os responsáveis protocolaram em 20 de novembro de 2018 novas razões de justificativa por meio da documentação vistas em 972 a 1097. Após analisadas, em conformidade à deliberação da relatoria, a instrução apurou o saneamento da maioria das ocorrências anteriormente levantadas reproduzidas em seu relatório conclusivo, inclusive aquelas elencadas nos itens 1 e 2 acima, cujos valores demandavam ressarcimento ao ERAC. Quanto ao item 1, que trata da comparação feita entre as remunerações pagas aos profissionais do Pró-Saúde e as remunerações pagas aos servidores da Secretaria de Estado de Saúde, a instrução considerou que as análises pretéritas não contemplaram as peculiaridades de cada instituição envolvida, notadamente quanto às especificidades das legislações que regem seus quadros funcionais, ressaltando também que não restou apurado nenhum vício de legalidade na ordenação de tais despesas. Ponderam que os salários foram fixados em conformidade ao estatuto da entidade, com regular aprovação pela Secretaria de Estado de Saúde para os contratos de gestão celebrados, os quais deveriam ser fielmente observados pelos gestores com vistas ao cumprimento dos acordos. quanto aos valores recebidos pela origem a título de taxa de administração, a área técnica considerou supridos os requisitos regulamentares quanto às prestações de contas apresentadas, entendendo que o aspecto legal citado do citado repasse deverá ser apurado nas contas da Secretaria de Estado de Saúde enquanto contratante e responsável pelos valores transferidos. Por fim, considerou ressalvas a essa prestação de contas a ausência de publicidade das ações, bem como a não instituição do comitê gestor do contrato número 369 barra 2009 e a ausência de comissão de avaliação patrimonial. O processo retornou a este parquê em 2 de maio de 2019, compulsando os autos e conforme análise técnica feita nesta oportunidade, forçoso a reconhecer que a Secretaria de Estado de Saúde SESACRE utilizou o Pró-Saúde como mera entidade intermediadora de mão de obra, travestindo essa intermediação por meio da celebração de contrato de gestão. B, quanto à ilegalidade atinente ao pagamento da taxa de administração com recursos do SUS, é matéria que deve ser apurada nestes autos que contemplam os fatos e argumentos expandidos por ambos os signatários do contrato que lhe deu origem e que observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e não só na prestação de contas da Secretaria de Estado de Saúde, que foi quem repassou, mas não foi quem executou os recursos como propõe a área técnica. C, que a responsabilidade pela ausência de comprovação da execução dos contratos de gestão, pela omissão de seus acompanhamentos, tanto pelos gestores das entidades signatárias, quanto pelos fiscais designados para acompanhar essa execução e pela ausência de prestação de contas das contas de exercício de 2009 à entidade de administração para a saúde receber o recurso num contrato de gestão e não prestou conta desse contrato de gestão à Secretaria de Estado de Saúde, é solidária entre os gestores da Secretaria de Estado de Saúde e do Pró-Saúde. Nesse sentido, as disposições constantes do artigo 23 da Lei 2031 de 2008, combinado com o artigo 26, inciso 9, 28 e 30 do Estatuto Pró-Saúde. Assim, considerando tratar-se da prestação de contas do período de setembro a dezembro de 2009, forçoso a reconhecer o transcurso de tempo mais que suficiente para que a origem tivesse apresentado, divulgado e publicado as informações então omitidas, ou seja, relatórios de execução, pareceres da Comissão de Monitora Lêmica e Avaliação e o demonstrativo das metas alcançadas em comparação com as fixadas dos respectivos contratos. senhor presidente, senhoras e senhores consumidores, abro um parêntese aqui para fazer uma explicação. O contrato de gestão ele tem como característica o poder público ceder um determinado serviço para ser gerido por uma entidade privada que deveria ter expertise na área, uma entidade não governamental que vai executar para estar contando de acordo com as metas estabelecidas e isso nunca ocorreu com relação ao Pró-Saúde. Como nós afirmamos várias vezes, ele servia como mera intermediadora de mão de obra. O que o poder público pagava era o salário desses profissionais, não a execução de um serviço público mediante contrato de terceirização. D, que a ausência de elaboração e planejamento estratégico para o balizamento das ações do Pró-Saúde, além de violar a disposição incerta no inciso 2 do artigo 7 do C. Reforça a constatação de que tal entidade teve seus fins sociais completamente desvirtuados para configurar-se como mera entidade intermediadora de mão de obra, como dito ali o outro. E, que as irregularidades verificadas nas contratações efetivadas pelo Pró-Saúde para dar cumprimento ao contrato celebrado com a Secretaria de Estado de Saúde alencado nas alíneas AN do item 12 do relatório técnico de folhas 395 a 445 não foram sanadas por ocasião da defesa de folhas 985 a 987 como afirma a área técnica com as folhas 1114 a 1116 pois, embora os serviços contratados tenham sido efetivamente entregues, as justificativas trazidas aos autos não foram capazes de erudir os apontamentos antes catalogados que tratam essencialmente de aspectos relacionados a procedimentos adotados em processos de compras diretas e realização de certames licitatórios onde questionam-se basicamente a vantajosidade das aquisições e modalidades utilizadas levando-se em consideração o atendimento aos princípios da economidade e eficiência de outro modo sendo competência deste tribunal a apuração da legalidade legitimidade economicidade e eficiência das contratações com vistas a comprovação do regular uso do dinheiro público e não tendo sido estes requisitos comprovados nestes autos pelos gestores responsáveis cabível a manutenção das irregularidades antes catalogadas é por fim não deve prosperar o argumento da origem corroborado pela área técnica deste tribunal de que a cláusula pacta sum servanda estaria apta a desconstituir a irregularidade consistente do pagamento de salários a maior para os profissionais recrutados através do pró-saúde quando comparados com os salários pagos pela Secretaria de Estado de Saúde às mesmas categorias profissionais em verdade consoante apurado em análise pretérita tais diferenças resultaram em um pagamento a maior de salários da ordem de R$ 326.471,16 também não deve prosperar o argumento de que a diferença de salários não levou em consideração as peculiaridades de cada instituição envolvida notadamente quanto às especificidades das legislações que regem seus quadros funcionais ou seja considerando que a SESACRE possui toda uma estrutura de carreira com plano de cargos e salários promoções regulares gratificações adicionais complementações entre outros benefícios não contemplados nos salários pagos pelo Pró-Saúde ora é sabido que a instituição de plano de cargos carreiras e salários tem dentre outras finalidades o objetivo de prestigiar o bom desempenho do serviço público mediante o incentivo ao treinamento a instrução e a capacitação do servidor bem como a longevidade do respectivo vínculo dada a experiência adquirida ao longo do tempo de forma a melhorar a eficiência a produtividade e a economicidade das atividades finalísticas de cada instituição assim viola tais objetivos e consequentemente o interesse e a finalidade pública subjacente a contratação de servidores mediante interposta entidade no caso pró-saúde com salários equivalentes ao de servidor em final de carreira ou com vantagens personalíssimas notadamente as pro labori factum ex facto temporis e propter persona por fim registra-se que a jurisprudência deste tribunal já reconheceu que o pró-saúde vem abre aspas atuando como mera extensão da Secretaria Estadual de Saúde e que são abre aspas entre aspas irregulares e sejando devolução das despesas entre aspas novamente taxa de administração com pagamento a maior de salários quando comparadas às remunerações pagas pela Secretaria de Estado de Saúde Essa foi a decisão do Acordo 10.108 de 2016 do Plinário confirmada através dos acordos números 10.668 e 10.964 de 2018 deste plenário Ante exposto embora reconheçamos nesta oportunidade o transcurso do lapso temporal para a aplicação da penalidade de multa à sanção também ao senhor Oswaldo de Souza Leal Júnior Secretário Estadual de Saúde à época este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas do Serviço Social de Saúde para a saúde referente ao exercício de 2009 de responsabilidade dos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza Superintendente Marivan Lima Nobre Diretor Administrativo e Oswaldo de Souza Leal Júnior Secretário de Saúde com fundamento nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual Número 38 barra 93 2 Pela condenação dos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza Melo Marivan Lima Nobre a devolverem solidariamente aos cofres do Tesouro Estadual a importância de 427.160 R$ 60,34 R$ 60,34 referente ao dano causado ao horário público decorrente das condutas descritas no sentido de 2 deste pronunciamento 3 pela condenação dos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza Melo e Marivan Lima Nobre a devolverem solidariamente aos cofres do Tesouro Estadual a importância de R$ 176.389,50 referentes a não prestação de contas de parte do valor recebido a título de taxa de administração no exercício 2009 e que permaneceu em conta no final do exercício consoante demonstrativo apostado pela defesa Sônia 974 a 976 4 Pela condenação dos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza Melo Marivan Lima Nobre ao pagamento de multa acessória fixada a critério do plenário de acordo com a previsão certa no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e o que for dividido pela corte com relação às manifestações pretéptas de devolução de valores 5 Pela ilegalidade dos instrumentos firmados pelas entidades da administração pública judicionada com o serviço social de saúde do Estado do Ac ProSaúde o qual tem se prestado a servir como mera entidade intermediadora de mão de obra com vistas a burlar obrigatoriedade da realização de concurso público 6 pela notificação das entidades signatárias dos instrumentos para que promovam em prazo a ser assinado pelo plenário a imediata rescisão de todos os contratos de gestão atualmente em vigor de tudo tanto ciências tribunais de tribunais responsabilidade e 7 pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entendem adotados como a entidade do ProSaúde foi extinta substituída por outra entidade esclareço que o parecer ora em questão foi dado no dia 25 de maio de 2019 última oportunidade em que os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Córdoba este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores concedentes Obrigado nobre proporcional palavra a sua excelência ao relator para o seu voto Obrigado excelência a época da criação até nós ficamos assim indecisos sem saber muito bem a figura que estava acontecendo que estava surgindo até porque foi criado por lei com características privadas então o lei com o privado vira um público que não era público e na lei de criação diz que fica instituído o serviço social de saúde do Acre para estatal sem fins lucrativos não precisava dizer isso ela era para estatal mas isso era para depois trazer a conotação de que interesse coletivo e utilidade pública aí seria então uma organização meio não governamental mas dirigida pelo secretário e secretária de junto podendo contratar sem concurso público fornecendo mão de obra direta então na realidade foi feito mais como disse o próprio Paquê uma 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 autarquia para fornecer mão de obra mas sem sem concurso e e sem legislação que tabelasse os salários que poderiam ser pagados porque todo gestor precisa saber quanto paga e a quem paga isso precisa estar definido em lei não é livre arbítrio ainda foi criada uma taxa de administração sem autorização legal de 10% e sobre isso entendiam então os gestores que não tinham nem que fazer prestação de contas nem falar sobre licitação podiam contratar do jeito que que entendesse então ficou uma aberração muito grande naquele período hoje já não temos mais dúvidas sobre a figura inclusive recebeu várias ações algumas já decididas no poder judiciário alguns taxas e o Ministério Público quando propôs essas ações dizia assim é que a instituição venha atuando como como interposto de fornecimento de mão de obra então a própria secretaria arrumou um interposto para fornecer para si só e que no ar que seria a implantação de um verdadeiro trem da alegria onde médicos poderiam ser contratados mediante simples análises de curricular tudo isso está escrito na peça do Ministério Público na ação que já foi julgada uma grande terceirização em área afim da saúde onde os requisitos têm funcionado exclusivamente como fornecedor de mão de obra situação que não guarda identidade que em nenhum dos casos previstos na lei federal no enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho depois o tribunal decidiu numa decisão anterior e esta corte que esses valores entram em função dessa agregação de um órgão de uma autarquia que entraria também na despesa de pessoal porque antes não era nem computada na despesa de pessoal e era um modo até de desviar isso mas no processo de qualquer forma ficou visto que sem nenhuma justificativa foi pago salários a mais do que o normal isso no valor de 326 mil 471 reais e 16 centavos e houve uma taxa de administração num total de 280 mil que aí independentemente de ter ou não a despesa efetivada e figurado algum recurso na conta esse valor não tinha não estava autorizado a sair da secretaria para o gestor que também era secretário gerir lá fora de 280 mil e erra a DAF quando diz que isso vai ser analisado na prestação de contas e a prestação de contas a DAF não percebe já tinha até sido julgada então nesse sentido e com tudo que já foi falado não tem muita coisa mais hoje para se dizer sobre isso e pena que inclusive ainda persiste na formato acho que teria que ser uma outra forma uma outra regularização acho que o novo formato é mais para dar satisfação ao tribunal do trabalho a decisão do tribunal do trabalho do que propriamente para resolver a situação e não deixa de estar na despesa do pessoal e não deixa de estar obrigado a ter um regramento com relação a salários porque a despesa continua sendo pública e o dinheiro público é muito ruim porque quando ele cai num balde tol da água então dá para perceber que então tudo tem que obedecer a regra do direito administrativo então com essas posições eu voto por julgar irregular a prestação de contas do Serviço Social de Pró-Saúde de 2009 do Sr. Sérgio Roberto do Sr. Superintendente Marivan diretor administrativo e do Sr. Oswaldo Souza Leal Secretário de Saúde devido às despesas irregulares na contratação de pessoal com recursos públicos e pagamento a maior no valor de R$ 326.471,16 em relação aos únicos valores de referência que existiam à época que eram os salários da saúde ainda pela realização indevida e sem previsão legal de R$ 280 mil com taxa de administração sem nenhuma autorização legal pela condenação agora dos gestores desse dinheiro Sr. Sérgio Roberto Gomes de Souza e Marivan Lima Nobre diretor administrativo de forma solidária a devolução das despesas indivíduas referentes à realização com pagamento de salários a maior em relação ao único valor legal atribuído na Secretaria Estadual de Saúde de R$ 326.471,16 e dos R$ 280 mil gastos a título de taxa administrativa onde era contratado diretor sem nenhuma referência e autorização legislativa com relação aos valores que podiam ser pagos e ainda pela multa de 10% do artigo 88 a DAF para quem continua incluindo todas as despesas envolvendo o componente mão de obra do ProSaúde e do IGESAC no cálculo do limite da despesa pessoal pela comunicação às entidades do Estado Secretaria de Saúde e Governo para que promova após o fim da calamidade pública a rescisão destes contratos e regularização da situação da ciência ao Ministério Público Estadual notificação dos interessados e arquivamento do processo é como voto excelência Obrigado eu acompanho na íntegra o voto do novo conselheiro relator senhor presidente conselheira Sinéia Vinícius Obrigada senhor presidente eu pergunto ao conselheiro relator se esses valores se referem ao período que consta no processo de setembro a dezembro do ano de 2009 isso 2009 foram só nesses meses setembro novembro de dezembro foram todos esses valores não o valor o valor de 14 milhões é do ano e desse valor pago durante o ano 360 é durante o ano o valor pago é a folha de pagamento a maior em relação aos valores de a minha dúvida é porque aqui está apostando que essa pressão de contas é do período de setembro a dezembro de 2009 aí eles gastaram nesses quatro meses todos esses valores 14 milhões 296 492 92 tá mas então é só desse período a minha dúvida é o valor que quando ela começou a operar aí nesse período ela gastou todos esses valores os valores que são deixa eu até colocar novembro de dezembro três folhas de pagamento de com relação a médicos pessoas enfermeiros é a pessoa do quadro que estava aqui dentro desta área tá eu até tinha aqui uma relação de contratos talvez eu até consiga passar aqui para você excelência é um valor muito alto né é um valor um valor era um valor razoável senhor presidente é só uma questão de ordem pois não eu vou pedir vista desse processo não quero interferir de jeito nenhum é na discussão é que está nas dúvidas é mas é que eu vou aguardar o pedido da conselheira não isso é só porque eu queria pedir vista porque nós estamos tendo um problema é que com os processos físicos a gente tem muita dificuldade é para pegá-lo num na semana num que a gente possa realmente dar uma analisada então por esse motivo eu vou fazer o pedido de vista desse processo eu queria eu queria aqui colocar então alguma coisa nessa resposta nós temos um empenho setenta e dois cento e sessenta oitenta trezentos e vinte de dois mil e nove de primeiro de outubro de dois mil e nove com dois milhões e quatrocentos de setembro de dois mil e nove nós temos o repasse de dez de nove do empenho setenta e dois de dezesseis zero oitenta e um sessenta e dois dois milhões e seiscentos e cinquenta e seis novecentos e quarenta e dezenove apesar de a gente falar setembro a dezembro setembro novembro de dezembro mais décimo terceiro é quase metade de um ano então por isso que os valores são realmente maiores são cinco meses nós temos o repasse na fonte sem primeira parcela décimo terceiro e vinte e sete de novembro de quatrocentos e trinta mil nós temos o repasse na fonte sem no mês de outubro no dia trinta de novembro de quinhentos e oitenta e oito mil nós temos o repasse de novembro de dois mil e nove no dia quatro de dezembro de três milhões e quatrocentos e dezessete nós temos o repasse referente a doze no mês de dezembro no dia dezesseis de dezembro na fonte quatrocentos do SUS de um milhão de reais e nós temos ainda segunda parcela do décimo terceiro no dia dezessete de dezembro de três milhões e quinhentos e quarenta mil então o total do repasse da SESAC foi catorze milhões e trinta e três mil setecentos e sessenta e três e quarenta e quatrocentos muito alto vou aguardar o pedido de vista da conselheira Manu ok obrigado e a conselheira Maria de Jesus senhora aguarda o pedido de vista e a excelência também vou aguardar o retorno do processo processo foi pedido vista pela conselheira Nalu Maria passamos ao processo cento e trinta e dois duzentos e treze e continua como relator a sua excelência o conselheiro Antônio Malheiro a quem eu passo a palavra obrigado excelência tratam os autos de prestação de contas do Instituto de Mudanças Climáticas referente ao exercício de dois mil e dezoito da senhora Magali da Fonseca e Silva Taveira Medeiros diretora presidente ao se verificar as despesas do IMC 14,77 foram diárias o resto de locomoção tem serviços com pessoas jurídicas na casa de 495 mil reais a gestora e o contador foram citados e apresentaram a sua defesa o doutor Patrícia pronunciou através do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha o relatório excelência Obrigado excelência a palavra do nobre procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente nestes autos a instrução notícia que após a fase do contraditório foi atestado a legalidade dos atos de gestão analisado com essas considerações o parecer ministerial é pela regularidade da prestação de contas hora analisada é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Medos Obrigado novo procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto Obrigado excelência cabe ressaltar que as despesas foram todas cobertas por convênios transferências financeiras no valor de 1 milhão 536 mil e eles já tinham gasto apenas 1 milhão 469 mil então nesse sentido todas as falhas estavam regularizadas voto por julgar regulares as contas do Instituto Mudança Climática e Regulação de Serviço no exercício de 2018 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto excelência com o processo 137-667 Obrigado excelência trata agora o processo de acompanhamento da transferência das despesas realizadas na área de enfrentamento do COVID de responsabilidade de responsabilidade da prefeitura de Rio Branco a segunda inspetoria realizou análise através de checklist com metodologia estabelecida nos parâmetros da lei 13979 o relatório da DAFO aponta como falhas atualização às vezes não imediata nas despesas e em disponibilidade de acesso a informações por pessoas com deficiência então detalhe a ser implementado o doutor Parque se pronunciou através de luz procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça o relatório Obrigado seu relator com a palavra nobre procurador para a sua manifestação Obrigado seu presidente em julgamento a prestação a inspeção na prefeitura municipal de Rio Branco para verificar o cumprimento da legislação atinente a transparência das despesas realizadas para o enfrentamento da pandemia oriundo do Covid-19 as leis a lei número 13979 de 2020 16 de fevereiro de 2020 disciplina em seu artigo 4º parágrafo 2º que todas as contratações e todas as aquisições realizadas para o enfrentamento da pandemia oriunda do Covid-19 serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na página de cada entidade e essa norma também consta do ato normativo número 1 deste tribunal de 15 de abril de 2020 que diz que essa publicação deve ocorrer no primeiro dia útil subsequente a assinatura ou publicação do ato ou contrato de aquisição ou licitação e assim por diante o que ocorrer primeiro a instrução noticia que a prefeitura de Rio Branco cumpriu 85% dessa transparência porque verificou que a atualização do sítio oficial da prefeitura não era imediata além disso tal sítio não é não contempla as regras de acessibilidade previstas na lei 10.098 barra 2000 no artigo 17 e decreto legislativo número 186 de 9 de julho de 2008 artigo 9 com essas considerações o parecer ministerial é pela notificação à origem para que em prazo a ser fixado por este tribunal promova as correções das dos aspectos ainda não cumpridos da legislação ou seja imediata imediata atualização do sítio e acessibilidade este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça obrigado procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência nessa mesma linha pela notificação da 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 senhora prefeita de Rio Branco para tomar conhecimento desses dois pontos indicados e para as providências necessárias a regularizá-los no prazo de 15 dias é como voto em votação o senhor Valmir Ribeiro acompanha o voto senhor presidente conselheira Lucinéia Benício com o relator senhor conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente com o relator aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo agora 23 311 que tem como relator a sua excelência conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra obrigada obrigada senhor conselheiro é sempre um prazer senhor presidente estar aqui com o senhor na coordenação desses trabalhos com o nosso procurador chefe doutor João Enzido nossas conselheiras nossos conselheiros trato o presente processo da auditoria de uma questão de ordem pois não procurador só um pouquinho conselheira Nalu Maria senhor presidente senhora conselheira relatora observo neste processo que não consta da pauta que foi publicada o nome do senhor Júnior Azevedo Lima que é o secretário de administração e finanças da entidade que segundo parecer ministerial deve ser solidariamente responsável pela devolução de valores neste processo então ante essa ausência pode configurar possível prejuízo ao contraditório ampla defesa porque o gestor poderia inclusive pedir a sustentação oral em plenário eu diante disso senhor presidente dessa observação tão pertinente feita pelo nosso procurador-chefe João Enzido eu retiro o processo de pauta retirado e peço senhor presidente já que conste a ata para a próxima sessão obrigado obrigado nobre conselheira está sendo tomada as anotações aqui senhor presidente e que a secretaria providencie na republicação da pauta a inclusão do nome do secretário de administração o senhor Júlio já está aqui as providências já para ser tomada passamos ao processo agora 137-212 que tem como relator a sua excelência conselheira Maria de Jesus é quem eu passo a palavra senhor presidente uma outra questão de ordem pois não segundo consta este processo foi julgado na sessão passada é o item 10 da pauta da sessão anterior isso é desculpa mas estava aqui na minha agenda aqui para retirar de pauta dada a esse processo ter sido julgado na sessão anterior retirado de pauta o processo 137-212 passamos ao processo agora 137-141 que continua como relatora a sua excelência conselheira Maria de Jesus é quem eu passo a palavra obrigada senhor presidente senhoras e senhores conselheiros senhor procurador então exatamente quanto ao processo anterior eu ia fazer essa essa comunicação porque como eu retirei um processo de pauta na sessão passada então houve uma desentendido na elaboração da pauta que em vez de retornar o que tinha sido retirado retornou o que havia sido julgado mas sem problema já foi tudo conversado e acertado uma palavra a vossa excelência conselheira no processo 137-141 137-141 isso mesmo então trata de processo instaurado a partir da comunicação interna número 110-2020 da diretoria de auditoria financeira e orçamentária da AFO que tem por objeto a apuração de responsabilidade da gestora da Prefeitura Municipal de Tarauacá em razão das despesas totais de pessoal se encontrarem acima do limite máximo estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal no terceiro quadrimestre de 2019 contrariando ao disposto no artigo 20 inciso 3 a linha B da referida norma a segunda inspetoria de controle externo promoveu análise da matéria e emitiu relatórios preliminar de folhas 10 a 13 e conclusivo de 28 a 30 constatando com base em dados coletados no sistema de prestação de contas SIPAC que os gastos totais com o pessoal da Prefeitura Municipal de Tarauacá no terceiro quatrimestre de 2019 atingiram o percentual de 55,03 da receita corrente líquida diante disso foi sugerida a citação da responsável nos termos do artigo 76 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 para apresentar razões de justificativas quanto à violação do artigo 26 do 3 da linha B combinado com o artigo 23 da lei complementar federal número 101 em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa a senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita municipal de Taracá foi devidamente citada por meio do diário eletrônico de contas número 1338 de 14 de maio de 2020 contudo não apresentou qualquer esclarecimento sobre os fatos apurados que é dando-se inerte conforme se depreende da certidão emitida pela secretaria das sessões a folha 20 o ministério público de contas manifestou-se em pronunciamento da lava do seu procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira a folha 38 é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheira a palavra do procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente a prefeitura municipal de Taracá vinha numa escalada de excesso de despesas totais com o pessoal até o terceiro quadrimestre de 2018 quando registrou despesas de percentual equivalente a 59,99 54,99% da receita corrente líquida no entanto no primeiro quadrimestre de 2019 essa despesa baixou para 53,93% da receita corrente líquida ou seja abaixo do máximo permitido que é 54% mas acima do limite prudencial que é 51,30% e voltou novamente a ter acesso nas despesas totais com o pessoal no segundo quadrimestre de 2019 quando registrou despesas no percentual equivalente a 55% 0,57% da receita corrente líquida ou seja a partir daí começaria a contar o prazo do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal para reduzir nos dois quadrimestres seguintes a despesa total com o pessoal sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre bom a instrução noticia que no primeiro quadrimestre subsequente que seria o terceiro quadrimestre de 2019 que é exatamente o objeto destes autos deveria reduzir um terço e a prefeitura registrou despesas totais com o pessoal no com o pessoal no percentual equivalente a 55,03% da receita corrente líquida ou seja no segundo era 55,57% no terceiro 55,03% baixou exatamente 0,54% da receita corrente líquida da despesa com o pessoal e um terço do excesso que era 1,57% equivale a 0,52% ou seja os 54% que reduziu atendeu a disposição do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal na a questão de reduzir um terço no primeiro quadrimestre com essas considerações o parecer ministerial pelo arquivamento do processo este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira Obrigado sua excelência procurador com a palavra sua excelência a relatora para o seu voto Conselheira Maria de Jesus Estou aqui de volta excelência eu só ouvi a primeira palavra do procurador e logo após isso a minha internet caiu e eu tive que me conectar de novo eu vou fazer um breve resumo conselheira o ministério público vê que a instrução notícia nesses autos que apesar de o município vir numa escalada de excesso de despesa com o pessoal até o exercício de 2018 ele no primeiro quadrimestre de 2019 ele reduziu essa despeza abaixo de 54% mais acima do limite prudencial uma vez que as despesas totais com o pessoal representaram 53,93% da receita corrente líquida o primeiro excesso depois disso foi no segundo quadrimestre de 2019 quando as despesas registraram um percentual equivalente a 55,57% da receita corrente líquida ou seja 1,57% a mais do que o máximo permitido e o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal diz que verificando o excesso esse excesso tem que ser reduzido dos dois quadrimestres subsequentes sendo pelo menos um terço do primeiro o primeiro quadrimestre subsequente é exatamente o terceiro de 2019 que é o objeto destes autos que registrou despesas totais com o pessoal da ordem de 55,3% ou seja reduziu 0,54% e um terço representaria 0,52% 33% ou seja cumpriu a redução de um terço exigido pelo artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal com essas considerações eu parecia ministerial pelo arquivamento do processo uma palavra a vossa excelência conselheira para o seu voto então eu no meu voto coloquei toda essa explicação dada aí pelo procurador inclusive com uma tabela demonstrando o comportamento da despesa de pessoal do exercício 2018 2019 e demonstrando também que já no primeiro quadrimestre de 2020 a despesa atingeu 53,32% da receita corrente líquida então dado o exposto eu voto pela notificação da senhora Marilete Vitorinha de Siqueira prefeito municipal de Tarauacá para que continue adotando medidas que possa efetivamente promover a redução da despesa com pessoal na forma e nos prazos previstos na lei de responsabilidade fiscal pela determinação à gestora que se abstende de praticar atos que elevem a despesa com o pessoal enquanto persistiu descumprimento dos limites legais conforme as vedações do artigo 22 determinar a dava que acompanhe esta decisão e após a formação de destino pelo arquivamento dos autos é como o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre conselheira Uma questão de ordem para esclarecimento Pois não nobre procurador A corte já tem verificado em alguns julgamentos dessa natureza que há uma tendência fictícia vamos assim dizer de redução de despesa total com o pessoal no primeiro quadrimestre de cada ano porque é exatamente aquele período em que os professores temporários estão eles são eles são eles saem da prefeitura eles são demitidos em dezembro e voltam quando iniciam as aulas né então essa despesa ela é fictícia essa pequena redução a tentar no futuro para que a gente não avalize esse tipo de conduta até mesmo porque ao julgar os processos de aposentadoria desses professores esse tribunal tem considerado ininterrupto esse período porque senão eles não teriam direito a aposentadoria é uma burla na verdade deveriam ser cargos efetivos né porque a necessidade de educação é permanente utiliza-se esse mecanismo de contratação de provisórios reduzindo ficticiamente despesas nesse primeiro quadrimestre era só para esses esclarecimentos senhor presidente senhor Jesus obrigado nobre procurador em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro silêncio acompanho o voto mas também gostaria de colocar em que está perfeita a colocação do novo procurador que toda vez que eu antagenciando a linha dos 54% eu tenho que ilugiar mesmo que com essa situação de ser a professor porque geralmente o pessoal está na casa dos 70 então quando com o professor sem professor ele oscila na linha dos 54 hoje nós já temos que estar satisfeitos e aquilo que já é uma exceção né mas é assim então eu acompanho ainda que eu voto na nova relator excelência conselheira com a relator conselheira Nalu Maria está desligado o seu microfone conselheira Nalu com a relator seu presidente obrigado conselheira aprovado por unanimidade nos termos do voto a conselheira relatora que continua com a palavra com o processo agora 135 827 conselheira Maria de Jesus obrigado excelência senhor presidente senhor presidente só uma questão de ordem por uma situação aqui em casa eu estou me retirando da sessão quero dizer que deixo um beijo carinhoso a todas e a todos peço desculpa conselheira Maria de Jesus mas é que tenho aqui um compromisso grande e um beijo muito carinhoso muito carinhoso em cada um tá bom obrigada senhor presidente pois não senhor presidente me permite uma questão de ordem dada a saída da conselheira Nalu eu queria antecipar a manifestação ministerial com relação ao aniversário da conselheira que está ocorrendo hoje então receba conselheira o nosso carinho o nosso abraço de todos os procuradores e servidores do Ministério Público de Contas desejando-lhes saúde paz harmonia amor e sucesso Nalu estamos fazendo coro tá feliz dia pra você muita saúde pra toda a sua família muitas bênçãos uma mesma felicitação doutora Nalu beijo grande gente boa sessão esse dia seja proveitoso conselheira Nalu bom dia pra você e toda a família muitos anos de vida passamos ao processo agora acho que a conselheira Jesus queria também para desculpa conselheira Nalu Jesus isso também quero desejar conselheira Nalu já se retirou né também muita saúde sabedoria para continuar essa vida longa obrigado conselheira uma palavra a vossa excelência então é o processo 185 827 não é isso? isso que eu falei anteriormente isso aí mesmo ok então trata o presente processo de recurso de embargo de declaração interposto pelo senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito municipal de Burjari por meio de seus advogados constituídos junto a este tribunal em 4 de novembro de 2019 contra a decisão proferida por esta corte de contas no acordo número 11.308 deste plenário exarada nos autos do processo eletrônico número 130.669 que apurava a responsabilidade do gestor da Petro Municipal do Burjari pelo aumento da despesa total com o pessoal que se encontrava acima do limite máximo estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal no segundo quadrimestre de 2018 o referido processo foi julgado na seção número 1368 realizada no dia 13 de junho de 2019 onde foi decidido por maioria nos termos do voto vencedor do conselheiro José Augusto Araújo de Faria acompanhado pela conselheira Dulcinea Benício de Araújo com voto de desempate do conselheiro presidente Valmir Gomes Ribeiro então neste julgamento foi decidido pela aplicação de multa sanção ao senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito do município de Bujari na época no valor de 14.280 reais também pela comunicação desta decisão ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça do Estado para conhecimento e adoção das medidas pertinentes que entenderem adotar o gestor Romualdo de Sousa Araújo foi notificado da decisão proferida por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1210 de 24 de outubro de 2019 insatisfeito com o teor do referido do acordo protocolizou o presente recurso em barro de declaração em 4 de novembro de 2019 em suas razões o requerente alega em síntese nos documentos de folhas 2 a 12 dos presentes autos que a decisão merece ser aclarada e elucidada em razão da existência de omissão e obscuridade que caso não corrigidas imporão ao senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito do município de Bujari sérios prejuízos ao direito de defesa previsto no artigo 5º inciso 55 da Constituição Federal e pontua o seguinte que tanto o acordo quanto o voto não revelam claramente a motivação dos fatos e circunstâncias que justificaram a decisão do tribunal no sentido de aplicar pesada multa ao gestor responsabilizando pelo aumento da despesa total com o pessoal no segundo quatrimestre de 2018 quando esta encontrava-se acima do permitido pela lei de responsabilidade fiscal prossegue argumentando que o gestor ao assumir a municipalidade esta já se encontrava com os limites legais extrapolados e que nos autos não resta comprovado que foi o embargante que deu causa a tal aumento portanto a decisão não deveria ter sido sancionada de tal maneira argumento ainda após citação de diversos artigos da lei de introdução às normas do direito brasileiro afirmando que não houve observância ao artigo 22 da citada norma considerando-se os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas impostas por seu cargo por fim ressalta que não há caracterização de dolo direto ou eventual ou erro grosseiro no desempenho de suas funções conforme dispõe o artigo 12 do decreto número 9830 então requer o recebimento dos presentes em barco de declaração para que seja anulado o acordo número 11.308 hora recorrido ou alternativamente sejam sanadas as omissões obscuridades e contradições existentes ademais solicita que as intimações notificações comunicações direcionadas via diário eletrônico de conta sejam realizadas conjuntamente para o senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito de Bujari para seus advogados Hilário de Castro Mello Júnior Aquilao de Castro Mello e Marcos Vinícius Jardim Rodrigues o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira a folha 31 dos autos é o relatório senhor presidente obrigado sua excelência a relatura com a palavra excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de embargo de declaração pedido de forma genérica sem fazer nenhuma referência a fato específico e tanto a área técnica quanto esse Ministério Público de Contas não vislumbra nenhuma obscuridade dúvida ou contradição no areste impugnado razão pela qual o parecer ministerial é pelo conhecimento dos embargos por serem próprios e interpretíveis mas no mérito pelo seu não provimento ou pela peça vestibular não conter não cumprir os requisitos do artigo 69 de capo da lei orgânica dessa corte de conta este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira obrigado senhor excelência procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente então presente recurso atende aos requisitos de admissibilidade processuais previsto no artigo 69 para primeiro da lei complementar estadual 38 visto que foi interposto nesta corte de conta de forma adequada e tempestiva por parte legítima devidamente qualificada devendo ser regularmente instruído para que seja analisado o seu mérito cabe destacar que os embargos de declaração estão previstos no artigo 67 inciso 2 a lei complementar 38 combinado com artigo 156 inciso 2 do regimento interno desta corte sendo cabíveis quando a decisão contiver obscuridade dúvida contradição ou omitir pontos sobre o qual deveria pronunciar-se ocorre que pelas análises técnicas efetuadas com base nas informações enviadas ao sistema de prestação de contas do tribunal restou comprovado que o Poder Executivo de Bujari desde o exercício de 2016 encontra-se com os gastos totais com pessoal acima do limite legal permitido pela lei de responsabilidade fiscal conforme se visualiza no quadro a seguir e aqui eu trago um quadro demonstrando o comportamento da despesa total com pessoal desde o primeiro quadrimestre de 2016 mas destacando que o prefeito assumiu no primeiro quadrimestre de 2017 quando a despesa total de pessoal atingiu o limite de 58,57% no segundo quadrimestre 54,20 terceiro quadrimestre 6,173 isso tudo em 2017 em 2018 em 2019 o comportamento foi crescente da despesa ademais não se visualiza a adoção de qualquer medida no sentido de regularizar a reiterada situação de desconformidade quando a própria lei de responsabilidade fiscal em seu artigo 23 disciplina as medidas a serem adotadas além disso a atual gestão está no cargo desde o início de 2017 não prosperando a alegação de que não houve tempo suficiente para adequar-se ao cumprimento do conteúdo da norma ressalta-se que a penalidade aplicada provém da constatação de conduta omissiva onde o gestor deixou de cumprir a determinação estabelecida no artigo 26 do 3 da lei complementar número 101 não cabendo neste caso o argumento da ausência de dólar e nem de que houve abstração jurídica na decisão fica evidente também que o gestor tem a pretensão de ter a matéria rediscutida quando esta corte de contas já se manifestou em diversos julgados seja pela aplicação de multa seja pela recomendação para que os gastos totais com o pessoal fosse reconduzido aos patamares estabelecido pela legislação assim diante de todo o exposto e considerando que o embargante demonstra apenas inconformismo com a decisão proferida e que na peça recursal não há nenhuma contestação com provas e o argumento suficiente para modificar o entendimento já pacificado pelo plenário desta corte de contas voto pelo recebimento e conhecimento do presente embarque de declaração negando-lhe provimento desde que os embarques de declaração são cabíveis para sanar vício intrínseco do julgado não cabendo ao embargante buscar a pretexto de contradições obscuridades ou omissões o reexame de mérito mantendo-se em toto a decisão contida no acordo número 11.308 2019 deste plenário pela notificação do embargante senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito do município de Burjari bem como de seus advogados devidamente identificados nos autos para tomar conhecimento do senhor desta decisão e pelo arquivamento do processo após a formalidade de estilo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros mas esclarecendo também que este este embarque de declaração veio a mim já por distribuição porque ele era da relatoria do conselheiro José Augusto de Faria como ele foi o voto vencedor na decisão então o embargo foi também a ele distribuído obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro voto com a relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheira do Sinéia Benício com a relatora excelência jesús e quem não passa a palavra obrigada senhor presidente então trata agora do processo de prestação de contas do FUNDES Fundo Estadual de Saúde Gatos Corporativos da Secretaria de Estado da Fazenda exercício de 2019 de responsabilidade da senhora Semira Miss Maria Plácido Dias secretária de Estado da Fazenda da época tendo o senhor Pedro Nogueira Brilhante Júnior como responsável contábil do FUNDES a referida prestação de contas foi enviada a esta corte em 15 de maio de 2020 tempestivamente sobre o protocolo número 0589 considerando a portaria TCE número 069 2020 que prorrogou o prazo de envio das prestações de contas previstas no artigo segundo parágrafo segundo inciso 2 da resolução TCE número 87 exercício 2019 para o dia 15 de maio de 2020 área técnica deste tribunal por meio da primeira inspetoria geral de controle externo efetua análise técnica produzindo relatórios de folha 82 a 88 o Ministério de Contas manifestou-se por meio do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira folha 93 é o relatório excelência obrigado conselheira com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente estes autos a instrução noticia a obediência às normas legais de regência da matéria razão pela qual para ser ministerial é pela regularidade da prestação de contas hora analisada é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira obrigado novo procurador com a palavra sua excelência a relatura para o seu voto obrigado senhor presidente face dos dados examinados no presente processo constatou-se o seguinte o orçamento do exercício de 2019 do fundo foi aprovado pela lei estadual número 3.470 de 28 de dezembro de 2018 publicado no diário oficial do estado número 12.461 de 31 de dezembro de 2018 estimou a receita e fixou a despesa no montante de 8 milhões no decorrer do exercício financeiro foram abertos créditos suplementares que totalizaram 7 milhões e 500 mil alterando o valor integral do fundo para 15 milhões e 500 mil reais dentro do limite autorizado na lei orçamentária anual observou-se ainda por meio da relação de empenho geral do exercício de 2019 que as despesas efetuadas correspondem ao valor encontrado no balanço orçamentário em despesas pagas no montante de 14 milhões e 774 mil 409 reais e 59 centavos utilizadas para pagamento de serviços de energia elétrica água e telefone ficando assim a importância de 725 mil 590 reais e 41 centavos de saldo orçamentário a apuração do saldo financeiro apresentou um resultado positivo no valor de 27 reais indicando um superávit que somado ao saldo em caixa do exercício anterior no valor de 29 reais e 15 centavos totaliza um saldo no valor de 56 reais e 15 centavos destinado ao exercício seguinte o resultado patrimonial constante do balanço patrimonial do período apurado na demonstração das variações patrimoniais foi positivo cujo valor registrado no patrimônio líquido correspondeu a 27 reais como resultado do exercício o parecer emitido pelo controle interno da Cefaz opina pela regularidade das contas do Cundes vez que está em conformidade ao que dispõe a lei federal número 4.320 de 64 e demais normativos legais sobre a matéria bem como com os regulamentos emanados do tribunal de contas do estado do Acre nos anexos do manual de referência onde não tinha nada a ser demonstrado foi acostado aos autos a declaração de nada consta pelo expor que considerando que a presente prestação de contas guarda conformidade com a legislação de regência voto pela regularidade da prestação de contas do fundo estadual de saúde e gasto corporativo da Secretaria de Estado da Fazenda exercício 2019 de responsabilidade da senhora Semira Miss Maria Plaço do Dias com fundamento no artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 3893 pela notificação da gestora época para tomar conhecimento desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nova relatora em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanha a relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto excelência conselheira Dulcinea Benício com a relatora aprovado por unanimidade dos termos voto da conselheira relatora convido a sua excelência o nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro para conduzir a sessão já já que esta presidência tem processo a ser julgado processo 17 ao 20 da pauta convido sua excelência o conselheiro vice-presidente para conduzir a sessão para que eu possa julgar estes processos ok senhor presidente bom dia a todos dando prosseguimento a pauta passamos ao processo 129 040 tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhores senhor procurador senhoras conselheiras senhor conselheiros trato presente processo prestação de contas da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado Acre Maté exercício 2017 responsável senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva diretora-presidente à época encaminhada a este tribunal de conta por meio eletrônico no dia 2 de 5 de 2018 em cumprimento o fraso previsto na resolução TCE 87 2003 análise técnica preliminar procedida pela DAFO terceira e GCE as folhas 173 a 204 devidamente citado as folhas 210 207 a 210 a responsável não apresentou defesa conforme demonstra a certidão de folha 211 instada a se manifestar a DAFO através da terceira e GCE ela elaborou o relatório conclusivo de análise técnica das folhas 215 a 225 em seguida a responsável apresentou a defesa instruída com documento de folha 231 a 1224 que foi analisada pela DAFO terceira e GCE por meio do relatório conclusivo de análise técnica de folhas 1225 a 1238 dos altos o doutor parquês se pronunciou as folhas 1242 a 1246 em pronunciamento da ilustre senhora procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente obrigado com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente estes autos noticiam a ausência de alguns documentos que deveriam acompanhar a prestação de contas e não o foram a exemplo dos itens 2 11 13 14 e 20 do anexo do anexo 10 a que se refere o manual de referência quarta edição de que trata a resolução TCA número 87 de 2013 que é a resolução que trata das prestações de contas além disso o balanço patrimonial registra várias inconsistências algumas delas potencialmente lesivas ao erário público como por exemplo com relação aos bens móveis o balanço patrimonial registra os bens móveis isso aí é com base nos empenhos efetivamente pagos liquidados e bens incorporados ao patrimônio da empresa no valor de 4 milhões 13.821 reais e 43 centavos ocorre que o inventário de bens móveis que é aquele que o gestor cria uma comissão de três pessoas no final do ano que vai em todas as repartições em todos os setores em todos os locais onde esses bens estão verificam esses bens o estado em que eles se encontram se está acautelado para aquela pessoa que está utilizando e confere depois essa esse inventário só que esse inventário só encontrou um milhão 815 mil 850 reais e 68 centavos desses 4 milhões de bens registrados no balanço patrimonial a pergunta é onde é que estão esses bens excedentes mais de 3 milhões de reais de bens 2 milhões e poucos reais de bens que não foram localizados outra inconsistência é a inexistência de inventário de bens imóveis esses pelo menos não podem ser apropriados porque bens imóveis é só com a transferência em cartório e tal mas o balanço patrimonial registra bens imóveis com valor de 5 milhões 962 mil 328 reais e 78 centavos e nenhum inventário de bens imóveis que possa comprovar esse lançamento onde estão esses bens e assim por diante outra inconsistência é com relação a aquisição de material de consumo segundo o Safira que é o sistema contábil do estado foram adquiridos bens de consumo material de consumo no valor de no exercício do valor de 179 mil 570 reais e 3 centavos ocorre que segundo o GRP que é o sistema que controla esse patrimônio só entraram no almoxarifado 130 mil 611 reais e 20 centavos ou seja onde estão os 48 mil 958 reais e 83 centavos da diferença a gestora alega em sua defesa que esses 48 mil 958 e 83 foram bens adquiridos mediante suprimentos de fundos que esses suprimentos de fundos são aqueles geridos pelos servidores dos escritórios locais do interior do estado e que em razão de ser do interior do estado de que haver demora na prestação de conta esses bens não transitaram pelo almoxarifado ocorre que a gestora não acostou nenhuma prova dessas alegações e além disso a análise certifica que não houve lançamento desses bens na demonstração de resultado do exercício isso implica em outra irregularidade porque não transitando pelo balanço da companhia o saldo registrado em estoque que é de 882 reais e 49 centavos está inconsistente porque faltou transitar esses bens para saber de onde veio se realmente foi entregue a empresa e quem pegou esses bens se adquire um bem ele vai para o almoxarifado lança no controle se alguém pede algum daqueles bens vai lá para dizer para quem foi aquela pessoa que recebeu e aí é um controle da utilização desses bens nesse caso não existe explicação nenhuma com relação a esses 48.958 reais e 83 centavos além disso a análise registra que o balanço patrimonial não contabilizou a totalidade de equipamentos de informáticas que foram adquiridos no exercício de 2015 houve uma aquisição no valor de 64 mil reais de acordo com a nota fiscal número 43 e não se sabe se esses bens ingressaram na empresa porque em 2017 que é essa prestação de contínuo analisado foi pago parcialmente dessa nota fiscal a pontinha de 33.950 e o restante onde é que estão carece de apuração esse fato a demonstração de resultado do exercício também não registrou a totalidade dos recursos transferidos pelo Estado à empresa a Ebaté que segundo dados colhidos pela instrução foram no total de 23.527.668,34 reais além disso senhor presidente senhoras e senhores conselheiros tem um fato extremamente grave houve um empenho de despesas de exercícios anteriores do valor de 1.106.004,33 reais que não foram registrados na contabilidade na competência devida exercício de 2015 e 2016 embora houvesse saldo orçamentário suficiente para empenhar essas despesas ocorre que essas despesas foram anuladas e reempenhadas em 2017 depois de executadas ou seja com notas fiscais atestadas noticia também os autos noticiam também o pagamento de multas e juros no valor de 2.548 reais e 71 centavos pelo atraso do recolhimento do cofins e do PIS PASER ora senhor presidente há um setor nessa empresa em qualquer órgão que controla esses pagamentos e tem o dever de apurar e pagar na época própria pagando em atrasado além de demonstrar negligência e omissão dos gestores dos servidores é um prejuízo ao erário público que não pode ser suportado pelos contribuintes esse prejuízo decorrente da desídia do administrador e dos servidores tem que ser reparado também registra empenhamento de despesa de pessoal em carros do exercício anterior no valor de 1.072.054,36 que foram indevidamente registrados na demonstração de resultado do exercício de 2017 como variações patrimoniais diminutivas quando as normas de regência da matéria determinam que o correto seria lançar como ajuste no patrimônio líquido e acrescentar notas explicativas dessa operação isso de acordo com o que disciplina a lei 6.404,76 artigo 176 parágrafo 5 preciso 4 a linha H combinado com o artigo 186 da mesma lei e parágrafo 1º e também o que disciplina o manual de contabilidade aplicado ao setor público 7ª edição com essas considerações senhor presidente o parecer ministerial é considerando irregular a prestação de contas pela condenação da gestora senhora Maria do Socorro Ribeiro da Silva a devolver aos cofres da companhia a quantia de 51.504,54 reais acrescida de multa acessória fixada a critério deste plenário multa sanção com base no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal por graves infringências às normas legais essas irregularidades que eu noticiei são graves infringências às normas legais de registro da matéria pela abertura de tomada de contas especial para apurar onde foram parar aqueles equipamentos de informática adquiridos em 2015 e não registrados em sua totalidade na contabilidade e pela determinação ao atual gestor para que apresente o inventário de bens imóveis na próxima edição da espécie e faça os ajustes contábeis no patrimônio líquido recomendando também que observe o regime de competência na realização da despesa sob pena de responsabilidade em caso de reincidência este é o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Vivo com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente senhores conselheiros senhoras conselheiras eu vou direto ao voto eu voto então pela irregularidade das contas da empresa da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do acro e maté exercício financeiro e orçamentário de 2017 de responsabilidade da senhora Maria do socorro Ribeiro da Silva diretora presidente à época com fundamento da linha A B e C do inciso terceiro do artigo 51 da lei documental estadual 3893 em razão das seguintes irregularidades que aqui descrevo essas irregularidades a 1.1 a 1.2 a 1.3 1.4 e 1.5 descritos aqui no meu voto 2.2 pela condenação da senhora Maria do socorro Ribeiro da Silva diretora à época a devolver ao erário estadual no prazo de 30 dias devidamente corrigido e acrescida de juros legais nos termos do artigo 54 capta da lei complementar 38 a quantia de 48.958 reais e 83 centavos proveniente da divergência entre o valor da entrada dos materiais de consumo do almoço orifado da GRP e o total das aquisições registradas do Safira decorrente das despesas empenhadas no elemento 339030 material de consumo a título de suprimento de fundos que não passaram pelo estoque estando ausente os lançamentos do almoço orifado e o registro na conta correspondente da demonstração dos resultados do exercício CIPAC 3. Pela aplicação de multa acessória a senhora Maria do socorro Ribeiro da Silva diretora da presidência da época o artigo 88 da lei complementar estadual 38.93 no valor de 10% da importância referente a condenação acima imposta analisando o prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do erário estadual de tudo da ciência este tribunal de 4. Pela aplicação da multa a senhora Maria do socorro Ribeiro da Silva diretora da época conflito no artigo 89 inciso segundo da lei complementar estadual 38 no valor 14.280 em razão das ocorrências alancadas no item 1 da parte dispositiva deste voto também dando-lhe um prazo de recolhimento de 30 dias de tudo dando ciência este tribunal quinto pela abertura e tomada de conta especial conflito o parágrafo primeiro do artigo 44 da lei complementar 3893 para apurar a regularidade dos valores dispendidos na aquisição de bens móveis especialmente o da nota fiscal 043 de 64 mil referente a equipamentos de informática adquiridas em exercícios anteriores cujo pagamento de 33.950 ocorreram na folha 1.232 ocorreram parcialmente em 2017 no elemento de despesa 44 9092 objetivando identificar a possível ocorrência de quantificação de dano ao erário e o seu causador sexto pela notificação do atual diretor presidente para tomar ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a fim de evitar ocorrências das irregularidades apuradas nas próximas edições da matéria bem como para que realize o levantamento dos bens móveis e imóveis da entidade promovendo os ajustes necessários da contabilidade com vistas a correta evidenciação devendo-se observado o regime de competência sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual 13893 após as formalidades de estilo pelo arquivamento é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros conselheiras ok em votação conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheira do Cineia conselheira Maria de Jesus acompanho o voto excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 128 perdão 129 061 continua como relator nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente graças do presente processo prestação do fundo de desenvolvimento sustentável FDS exercício 2017 responsável senhor Sebastião Sibá Machado Oliveira gestor do fundo à época encaminhado tempestivamente a este tribunal de contas por meio eletrônico no dia 24 de 4 de 2018 em cumprimento o prazo previsto no artigo segundo inciso 2 da resolução TCL 87 análise técnica preliminar procedida pela DAPO primeiro IGCE as folhas 1199 e 1207 devidamente citado as folhas 1211 e 1214 o responsável não apresentou defesa conforme certidão na Secretaria das Seções da folha 1215 o Ministério Público junto à STCE manifestou-se a folha 1219 pronunciamento do indústria procurador doutor Mário Nério Sérgio Oliveira é o relatório sobre isso palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão de 2017 do Fundo Estadual de Desenvolvimento Sustentável FDS sob a responsabilidade do senhor Sebastião Sibá Machado de Oliveira cuja instrução cogitou sua irregularidade em razão da omissão das prestações de contas das subvenções econômicas no montante de R$ 5.516 citado o gestor conforme de área eletrônica de contas número 1281 folhas 1212 não houve resposta ou seja o gestor é revel nesse processo nessas condições concordamos com seu julgamento como irregular a teor das letras A, B e C do inciso 3 do artigo 51 combinado com o artigo 103 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 mediante a imputação do débito pelo valor impugnado incrementado dos conceptários previstos no cap do artigo 54 do citado diploma legal este é o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente embora a ausência de encaminhamento de documentação comprobatória relacionada as subversões econômicas constitua omissão do dever de prestar contas o que ensejaria a irregularidade da prestação da presente prestação de contas a quantia apurada pendente de prestação de contas de 5.516 reais apontada como injustificado dano ao erário encontra-se dentro do patamar fixado pela jurisprudência desse tribunal de contas para ser considerado como de pequena monta ou de baixa materialidade por força da aplicação do princípio da batela e significância razão pela qual o arquivamento dos autos em relação a devolução e a classificação da improbidade como ressalva são medidas cabíveis em espécie e faço exposto o voto pela regularidade com ressalva das contas do fundo de desenvolvimento sustentável do FDS de exercício financeiro orçamentário de 2017 e responsabilidade do senhor Sebastião Cibá Machado Oliveira gestor do fundo à época por fundamento do artigo 51 da lei complementar estadual de 3893 valendo como ressalva a ausência do encaminhamento da documentação comprobatória relacionada à subvenção econômica no valor de 5.516 reais pela modificação do atual gestor do fundo de desenvolvimento sustentável FDS para tomar conhecimento do apurado e providenciar nas próximas edições da maté espécie a regularização da ressalva identificada sob pena de responsabilidade em caso de reincidência nos termos do artigo 89 inciso 4 da lei complementada de 3893 após as formalidades de destino pelo arquivamento dos atos é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheira Antônio Malheiro em voto conselheira do Siné Benício com relator excelência conselheira Maria de Jesus com relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto o nobre conselheiro relator ausente justificadamente a conselheira Nalu Maria e o conselheiro Ronald Polanco e assim passamos ao processo 128 348 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão que conceda a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras e senhores conselheiros gostaria de julgar em bloco os dois processos seguintes da pauta ou seja o 19 e o 20 da pauta tratado de aposentadoria de servidores com o ministério de acordo excelência conselheiro Antônio Jorge Malheiro de acordo excelência conselheira do senhor Benício conselheira Maria de Jesus de acordo excelência com a palavra o nobre conselheiro relator com os dois os dois processos 128 348 e 127 943 com a palavra Raimundo Egberto Paiva Feitosa pensão civil por morte do servidor os dois processos todos tem listado foram analisados pela DARFA por meio dos relatórios técnicos exarados nos autos a análise técnica opinou pela legalidade e o registro das aposentadorias todos os processos e compareceros do parquê são os relatórios com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de processo de aposentadoria do servidor José Raújo Maia primeiro processo e o segundo processo a pensão pela morte do senhor Raimundo Egberto Paiva Feitosa em favor do seu filho Reginaldo dos Santos Paiva em ambos os processos a instrução noticia a obediência as disposições legais de regência da matéria razão pela qual os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro das aposentadorias e da pensão neste ano são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nome do conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente no mesmo sentido pela legalidade e registro das aposentadorias da aposentadoria e da pensão civil pelo envio de cópia dos processos ao acto da imprensa pela notificação do servidor e do beneficiário da pensão para tomar conhecimento desta decisão após pelo ativamento são os votos sobre isso passamos a votação conselheira Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Dulcinea Benício voto com relator excelência conselheira Maria de Jesus com relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator esgotado os processos do nobre conselheiro relator na pauta passamos os trabalhos ao nobre conselheiro presidente Antônio Cristóvão Corrêa de Messias para prosseguir aos trabalhos agradeço senhor presidente muito obrigado obrigado nosso vice-presidente senhoras e senhores encerrada a pauta então não há expediente a ser lido nesta sessão passamos as comunicações aqui como já foi já foi esclarecido já foi divulgado por vossa excelência e pela própria aniversariante do dia a nobre conselheira Nalu Maria faz aniversário hoje dia 3 do 9 vamos às comunicações com a palavra sua excelência o nosso procurador obrigado senhor presidente uma vez que já tivemos oportunidade de felicitar a nobre conselheira nada mais a comunicar senhor presidente conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente com minhas felicitações a nobre conselheira Nalu Maria também que já assim fizemos há uns minutos atrás também nada a comunicar agradeço a todos conselheiro Antônio Malheiro da mesma forma excelência parabenizar e registrar votos de felicidade a conselheira Nalu cumprimentar todos que nos acompanharam nada mais a comunicar conselheira conselheira Maria de Jesus do Cineia desculpa desculpa do Cineia você mudou de posição eu me eu me eu me eu me aqui no computador quando muda de posição eu me perco me perdoe conselheira do Cineia ter sem nada a comunicar eu também gostaria de e já vou fazendo de agradecer a todos que aqui nos nos ajudam para que nós possamos fazer essas nossas sessões minuais doutora Érica sempre presente aqui nossa secretária o Mário e todos que nos ajudam aqui que a gente fala toda a sessão também parabenizar a conselheira Nalu que já o fizemos também antes pelo passagem do seu aniversário que Deus dê vida longa a ela e toda a família então eu gostaria de agradecer aos ouvintes da nossa rádio web e aqueles que nos assistem também pelo YouTube e por mais uma sessão que estão aqui com a gente nesse dia 3 de setembro ou por então encerrada a presente sessão e convoco um ou outra para a dia e hora regimental e pediria vossas excelências se pudesse ficar mais uns 10 minutos para fazermos uma sessão administrativa após encerrarmos essa que já vamos desligar nossos aparelhos que estão para o nosso projeto para o nosso tchau tchau e e Legenda Adriana Zanotto